O mapa vai ter raiva, gente, cuidado! Tchau, tchau! O mapa vai ter raiva, cuidado! Esse mapa tem 4.198 hit, tá? S++ Tomamos punho do cu! Olha o bicho aí, olha o bicho inseto! Nossa, vai lemar! Vai lemar, atira! Não, a entrada, a entrada, olha aqui, olha aqui! Meu senhor amado! Tá bem aí? Rapaz, foi uma raiada forte aqui! Tá, raiou aqui também, deu uma... Deu um salvo, né? Machucada! Eu tô aqui, calma! Como é que fica calmo, gerente? Não tô vendo nada! Não, tá aqui, ó! Tranquilo! Vem comigo, não perde não! Não me perde o caminho não, viu? Tá me vendo? Segue meu corpo, ó! Tá aqui! Ou! Ou! Tá aí! Aqui! Segue! 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 Perde não! Acorda esse doido aí não, tá? Pelo amor de Deus! Falou! Sai! Calma! Calma! Tem que ter calma, tá? Qual... Qual... Qual onulação, o spawn? Muita! É um vulto! Não tem nada aqui não, viu? Pode descer! Eu tento ter um motor! Vem pra ele aqui! Eu já tô com um! Você pode ter trancado aí? Cadê? Um minuto! Caraca! Azul! Azul! Passou por mim aqui! Oi! Oi! Cadê Bahia? Isso que tá embaixo! Isso que tá embaixo! Bahia! Bahia! Cadê o caminho, Bahia? É só uma porta! Acabou! O problema... O problema é voltar! Para trabalhar! É só seguir! Para trabalhar! Aqui, ó! Cheio de coisa! Tem coisa que sai! Eu já tô cheia aqui! Ó! Tem mais aí, ó! Bahia! Cadê? Aqui! Aqui! Cadê Bahia? Vambora! Também, né? Bota uma chave aqui, ó! Que atrás tem chave! Tem chave! Tem chave! Pega aí! Calma, gente! Cadê o resto das coisas? Bora! É nada! É nada, brincoados! É não, baré! Não consigo não, froto! Tá vendo onde é que tá esses 4.198? Tem que tomar banho que tiver! Epa! Ei! Tá aí dentro! Vê essa caixa aí! Olha o dinheiro, filha da puta! Olha o dinheiro! Eu gosto de moeda! Eu gosto disso! Vem lá! Caramba! Eu vou olhar aqui! Vem lá! Tem um rapaz aqui! Vem lá! Que bicho! Ai, cara! Que susto! Vem lá! Tem um árabe aqui! É! Eu moro do branco! Olha só daí, caralho! F***! 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 Ooooooo! Peste serena, meu irmão! Aqui! Aqui! Eu! Meu menino! Pega o sino aí, pega o sino, pô! Oxe, tu é doido! A nave vem pra cá buscar Vai me desconfiar Vai seguir Vai seguir Vem cá Vem cá Vem da minha parte Pegou a coneta Binho Peguei, peguei Tem alguém ali na frente da lá Falta dinheiro Pobinho, eu acho que aqueles 4 mias tudo de abelha Tem umas 5 abelhas Caralho, cara abelha Tem 1, 2, 3 4 abelhas Quatro abelhas Meu Deus, ele pegou Ih, quando bota fogo Bora, vem, vem, vem Entra pra dentro Tá todo mundo aí Deu certo, otário A nave apagou Mas muda o que a nave apagada Fica aí Fica aí Tem mais coisa lá Vai acertando dinheiro Tô saindo, tem abelha Procurando a gente Olha Tem 3.657 No objeto lá dentro Cadê o interrupto inteiro Fora, fora Bico Acabou Tá peste Ah, véi Os caras estão puxando, véi Vitor Abandonaram o menino azul Abandonaram esse vídeo Buscar o corpo do cara, véi Do defunto ali, porra Vitor, tinha um monte de comédia Já peia tudo aqui Tá lá, pegamos a gração Ô Vitor, tu é coveiro com o muçada, bicho Eu fico com o muçada Eu fico com o muçada Já pegamos o muçada A gente já bateu a meta Só nesse primeiro mapa, viu Batei uma loucura Batei uma loucura Que eu quis ouvir duas coisas E foi Bicho, tu conseguiu fugir? Ele ficou lá de fora Bicho, ali tinha um gigante Lapa de mão da porra, meu irmão Mas tava inativo, não? Inativo o quê? Era um gigante de um bicho Solta a bola 7 que vai te embora, rapai Era bicho, bicho mesmo, véi Vamos trabalhar